Antes de começar, um aviso. Este episódio contém relatos de casos de assédio sexual e assédio moral, então fica esse alerta. Eu sou o Tiago Rogério, esse é o podcast do Projeto Quirino, produzido pela Rádio Novelo. Episódio 5 – Os piores patrões Tem uma novela que fez muito sucesso nos anos 80. Sim, a moça. A trama era toda numa cidade fictícia do interior de São Paulo, nos anos que antecederam a abolição. E o protagonismo, claro, como uma boa novela brasileira, era branco. Tinha uma figura lá que era o Irmão do Quilombo. O nome do personagem era esse. Era tipo um zorro, um Batman, um sujeito mascarado que entrava na senzala da fazenda e libertava os escravizados. Daí, num ponto lá, eles finalmente revelam a identidade dele. E era um homem branco. Mas nem é isso que me chama atenção nessa novela. É a cena final. A lei áurea já tinha sido assinada. E daí estava tocando essa música enquanto mostrava um grupo enorme de pessoas andando em direção à fazenda. Os homens estavam de terno e chapéu, alguns estavam de boina. E as mulheres de camisa de linho, saia comprida, lenço no cabelo. Todo mundo branco. Meu Deus! Os italianos! A única personagem negra nessa cena é a Bá, interpretada pela grande Chica Xavier. Ela era uma escravizada da fazenda, mas ela trabalhava na casa, doméstica. Na época da escravidão se dizia também mucama. E a Bá tinha sido também ama de leite da protagonista, a senha moça. A única coisa que a personagem diz na cena toda é isso aqui. Ela está segurando um bebê branco dos patrões na sacada, olhando para os italianos que acabaram de chegar. O que é que eles estão falando, senhora? Eu não sei, Bá. O que de acho de língua é essa? É italiano, Bá. Italiano. Hum, eu não gostei deles. Daí ela sai andando pela sacada, olhando feio para os italianos e entra na casa. E assim a moça começa a falar com aquela multidão que tinha acabado de chegar. Diga a eles que são todos bem-vindos à fazenda Araruna. Que eles ficarão alojados da melhor maneira possível por enquanto. Mas nós cuidaremos para que todos possam construir as suas casas. Diga a eles que eles são livres para andarem pela fazenda, as crianças para brincar, mas tomem cuidado com o rio. Diga também que depois que eles descansarem, eu chamarei um a um para conhecê-los melhor. Daremos um jeito de nos entender. Daí assim a moça fala mais um pouquinho, entra esta música de fundo e a câmera começa a mostrar um monte de pés caminhando. Pés descalços. A câmera depois se move para um contraluz visto de baixo. Dá para ver só as silhuetas das pessoas. Mas dá para perceber que os homens, por exemplo, não tem chapéu, nem terno e nem sequer camisa. A câmera finalmente mostra o rosto das pessoas. E são pessoas negras. São os ex-escravizados da fazenda. Os italianos chegaram. Os negros estão indo embora. O que mais me incomoda nessa cena é essa ideia que está cristalizada até hoje na mente das pessoas, dessa transição quase que automática entre o trabalho escravo e o trabalho livre. Como se tivesse sido de uma hora para a outra. Como se já não tivesse começado muito antes, porque havia muitas pessoas negras que tinham conquistado a própria liberdade e já trabalhavam livres há muito tempo. E como se o europeu tivesse sido trazido para finalmente superar uma inaptidão do trabalhador africano e afrodescendente. Como se o negro fosse um incapaz, um preguiçoso. Como se agora o país, enfim, pudesse avançar. Não porque acabaram com a obscenidade que foi a escravidão. Mas porque o trabalho seria finalmente executado por mãos mais capazes. O grande trabalhador europeu. Você sabe por que que houve um incentivo à migração europeia, né? Já que não dava mais para explorar, a elite branca e as autoridades queriam dizimar a parcela negra. Branquear a população. E olha, aqui nada contra os italianos que vieram, muitos de origem humilde. E nem foram só italianos que vieram nessa época. Espanhóis e portugueses também. A gente sabe que muitos deles acabaram também explorados pela boa gente rica. Trabalhando muito e ganhando quase nada. Mas a gente sabe também que num país que foi construído graças a mais de 300 anos de escravidão. O simples fato de serem brancos, europeus, de terem os olhos claros. Já configurava um privilégio e um baita diferencial no mercado de trabalho. Na hora de disputar um emprego com uma pessoa negra. Mas o que realmente importa aqui pra mim é que, diferentemente do que está cristalizado na mente das pessoas, o trabalho no Brasil não começou quando foi assinada a Lei Áurea. Não começou quando a mão de obra negra foi substituída pela mão de obra europeia, que nem na novela. Se teve um povo que sempre trabalhou no Brasil, foi o negro. Eu sou Lucy Leide, Mafra. Eu nasci em Cururupu, interior do Maranhão. É uma cidade que fica mais ou menos a seis horas de São Luís, da capital do Maranhão. E meus pais eram camponeses. E é uma questão de acabar também, de uma vez por todas, com essa ideia do escravizado ignorante, desprovido de conhecimento. Um bicho que foi colocado ali só pra executar o que era mandado. Os povos africanos que foram trazidos pro Brasil trouxeram consigo suas tecnologias. E isso tá marcado já na chegada dos primeiros, lá no século XVI. Eram povos que vinham de sociedades que já desenvolviam a pecuária, por exemplo, ou então sistemas agrícolas complexos. Nos engenhos, muitos africanos chegavam e já eram colocados como mestres de açúcar, que era a principal função na parte do beneficiamento do açúcar, de transformação do melaço em açúcar de fato, refinado. Mestre de açúcar era um posto alto na hierarquia. Ou então se a gente pensar no ciclo do ouro. No começo, os exploradores eram basicamente catadores, encontrando aqui e ali as pepitas. Mas uma técnica trazida pelos africanos mudou esse jogo. O nome era bateia e servia pra tirar o ouro que vinha no curso da água. Foi também por causa dos africanos que começaram a extrair ouro do cascalho, das encostas dos morros. Porque era uma atividade que eles já desempenhavam nos seus países, no continente africano, e que acabaram trazendo pra cá. Na África Central, onde hoje é o Zimbábue, o processo de fundição do minério de ferro já era conhecido desde antes de 1500. Até os 12 anos, eu trabalhava na roça com meus pais. A gente nunca teve Natal, porque o Natal pra gente, a gente passava dentro daquele porção de mandioca, tirando mandioca pra fazer farinha. Então a gente não tem tradição de Natal lá em casa, eu nunca armei uma árvore de Natal na minha vida. E aos 12 anos, eu vim pro Pará, morar com meu irmão, ser babá do meu sobrinho. Tem um alemão, o Barão de Eschwege. Ele fundou a primeira siderúrgica do Brasil, a Patriótica, em Minas Gerais, em 1812. E quem trabalhava, claro, eram os escravizados. E o Barão se apropriou de um método trazido por esses africanos, o cadinho, que é um tipo de recipiente com formato de pote que é usado pra fundir metais. O alemão fez lá uma pequena adaptação no cadinho e isso potencializou a capacidade de produção dos fornos. Foi uma revolução tecnológica na época. Hoje, tem um monte de livro e de faculdade de engenharia que homenageiam o Barão, que é chamado de pioneiro da siderurgia no Brasil. Dos africanos que ensinaram isso a ele, não se sabe nem o nome. O meu irmão era sargento do Exército. Ele passava muito tempo, de três meses, pra mata. E eu morava, ficava com a minha cunhada, a mãe dela, a família dela morava com ela, na casa do meu irmão. E aí eu tinha que lavar roupa pra 15 pessoas na casa. A historiadora Natália Garcia Pinto analisou 244 anúncios de compra, venda e aluguel de escravizados homens publicados ali por volta de 1850, no Rio Grande do Sul. Ela listou 44 profissões diferentes. Cozinheiro, pintor, marinheiro, alfaiate, marceneiro, ferreiro, charqueador, tanueiro, que eu precisei jogar no Google pra saber o que é. Quer dizer, não dá pra dizer que faltava qualificação, né? E tinham também, claro, assunções que não exigiam tanta qualificação ou especialização. Até porque os escravizados precisavam fazer tudo. Os senhores não podiam mover uma palha. Eu tinha que limpar a casa. Eu não podia comer as comidas que eles comiam normalmente. Quando um dia que o ferro me deu um choque, aí eu joguei o ferro no chão, quebrou e ela me botou na rua. Tem vários relatos de viajantes estrangeiros que ficavam impressionados com a forma exagerada com que a mão de obra escrava era empregada no Brasil. Por exemplo, mesmo não faltando animais de carga, os senhores preferiam que o transporte fosse feito por pessoas escravizadas puxando as carroças. Eram muito comuns também umas cadeirinhas. Pro rico não precisar andar, não precisar pisar na rua, ele era levado de um lado pro outro, carregado. Tem um relato de um viajante específico que é perfeito pra ilustrar tudo isso. Tá numa pesquisa do historiador Cláudio Honorato. Ele conta lá que esse viajante, que era estadunidense, tinha passado uns dias no Rio. Aí uma vez ele tava num escritório de advocacia. Um dos sócios pegou um pacote pequeno e entregou pra um rapaz de 18 anos, filho de uma boa família, que tinha começado a trabalhar por lá. E o sócio pediu pro rapaz levar aquele pacotinho pra uma outra firma que ficava lá nas Redondezas. Daí esse viajante, que tava vendo a cena toda, escreveu assim. O jovem olhou pro pacotinho, olhou pro comerciante. Segurou o pacote entre o polegar e o indicador, tornou a olhar novamente pro comerciante e pro pacote, meditou um momento, saiu porta fora e, depois de dar alguns passos, chamou um negro que, atrás dele, levou o pacote pro destinatário. E, obviamente, as pessoas negras não trabalhavam no Brasil só na condição de ir escravizados. Foi como trabalhadores livres também. Afinal, e a gente já falou sobre isso, mesmo durante o período da escravidão, havia um contingente enorme de pessoas negras que já tinham conquistado a própria liberdade. E essas pessoas foram responsáveis pelas criações dos primeiros sindicatos de trabalhadores do país. O sindicato, que costuma ser citado como o primeiro do Brasil, surgiu já na época da República, em 1903, e era o dos estivadores do Porto do Rio, que eram majoritariamente homens negros. Aí eu comecei também a trabalhar em casa de família, cuidando de uma senhora, limpando o quintal, enfim, e como babá mesmo. E, como eu tinha bastante facilidade, eu aprendi a cozinhar muito rápido. Eu já, com 16 anos, eu já era chefe de cozinha de um dos melhores restaurantes da de Altamira. O que marcou a contribuição portuguesa, europeia e branca em todos esses séculos de formação do Brasil, o que marcou essa contribuição foi, sobretudo, a preguiça. Essa história de que o escravizado é preguiçoso surgiu graças ao projeto político que queria desqualificar a população negra e legitimar as políticas públicas de imigração. E a preguiça das elites era tanta que as mães brancas não podiam nem dar de mamar a seus próprios bebês. Isso está representado na figura da ama de leite. No começo, tinha até uma crença de que o leite das africanas era mais forte. Depois, quando a classe médica ganhou mais força no Brasil, começaram a espalhar que, na verdade, o leite das mulheres negras era perigoso para os bebês brancos. Mas a prática estava tão enraizada que as madames continuaram colocando mulheres escravizadas para amamentar seus bebês, que nem a personagem da Chica Xavier em Sinha Moça. Era um sinal de status ter uma ama de leite. E era uma fonte de renda também, porque a escravizada, quando ficava grávida, já começava a ser anunciada pelos patrões em jornais, colocada para aluguel. As amas de leite mais valorizadas eram as que tinham acabado de dar à luz. E se acha que a mãe negra podia levar junto o próprio filho para poder amamentar? Nada disso. Se a ama viesse desacompanhada do próprio bebê, tinha a madame que pagava até o triplo. Daí, para poder lucrar ainda mais, tinha muito senhor que desaparecia com os filhos dessas mulheres negras. Desaparecia mesmo, vendia, abandonava na rua, deixava na roda dos expostos, que era uma instituição da igreja que cuidava das crianças abandonadas. Enfim, se a gente parar para pensar, não é muito diferente do que acontece hoje com a figura da babá, né? Não essa parte de desaparecer com os filhos, claro, mas quantas babás não passam a vida inteira tomando conta do filho dos outros sem poder criar os seus? Ou então sem poder, pelo menos, estar tão próxima da própria família quanto gostaria? Aí foi quando eu vim para Belém, né? Continuar meus estudos e trabalhar. Até os 15 anos, eu não sabia nem assinar o meu nome, porque o meu pai não deixava as mulheres estudarem lá em casa. E aos 16 anos, eu vim para Belém e comecei, continuei meus estudos e trabalhando sempre em casa de família. A profissão de babá ainda guarda muitos elementos desse período da escravidão. Mas não é a única. Em boa parte dos casos, a babá também precisa ser cozinheira, passadeira, faxineira, precisa ser até gestora do lar e da vida das pessoas que moram ali. Ela é uma trabalhadora doméstica. Uma profissão que nem de longe recebe a remuneração nem o reconhecimento por todo esse acúmulo de funções. A origem do trabalho doméstico aqui no Brasil está na escravização. Porque durante o período escravocrata, a gente tinha ali a separação de algumas meninas, de algumas mulheres para trabalharem nas casas dos senhores. E esse trabalho incluía serviços domésticos, apoio às CINHAIs. Esta é a professora e pesquisadora Danila Kau. E essa prática, hoje, ela ainda guarda resquícios coloniais. Ainda existe essa cultura da servidão, de que uns devem ser servidos enquanto outros servem. Existe uma cultura também que desclassifica esse tipo de trabalho como um trabalho digno, que deve ser bem remunerado, que esse tipo de trabalho é como se ele nem fosse um trabalho. A sociedade brasileira tem muitos resquícios da escravidão. Muitos. Mas é difícil pensar numa relação profissional em que os patrões assumam tanto a postura de senhor e de CINHA quanto no trabalho doméstico. Tem uma frase da Sueli Carneiro, que é uma pesquisadora muito importante para a nossa pesquisa, que ela diz o seguinte, que o trabalho doméstico é um elemento heurístico para que a gente compreenda as relações sociais no Brasil. Então, olhando o trabalho doméstico, a gente pode entender muito de como são constituídas as hierarquias sociais e de valor na nossa sociedade. Não sei se existe algo mais brasileiro do que essa dependência que a classe média e as elites têm do trabalho doméstico. Tem uma outra autora que é muito importante para a gente, que é a Lélia Gonzalez. E ela fala como as mulheres negras tipicamente são vistas, são consideradas no Brasil. Então, tem a ideia da mucamba. E isso continua. Permeia ainda o imaginário. E, além disso, ainda tem duas relações aí. Que é a mulher negra que deve prestar serviços para a família, essa lógica da cultura da servidão, do racismo e tudo mais. Mas tem ainda as violências relacionadas, por exemplo, à violência sexual. De acharem que aquela mulher que está ali, ela está ali não para prestar um serviço de cuidar da casa ou serviços domésticos, mas está ali para servir aquela família com toda a amplitude que esse termo pode gerar. Enquanto eu vim para Belém, eu fui trabalhar em uma residência que eu dormia na cozinha, numa rede, e o patrão me assediava direto. Ele deixava a esposa sair e voltava para casa e ficava me assediando. Aqui, de novo, a Lucy Lady Mafra que a gente está ouvindo ao longo do episódio. Quando anoteceu, eu já pensava. Para mim, era um terror. E eu não podia falar nada porque ela ia acordar e aí o medo dela ia mandar embora, eu não sabia o que fazer. Até que um dia eu falei para a vizinha e a vizinha me disse olha, conta para a esposa dele. Quando ela chegou, eu contei e ela me botou na rua. Estamos em nove horas da noite, eu sem conhecer ninguém na cidade, praticamente. E ela ainda aprendeu minhas coisas, eu só peguei parte das minhas roupas que ela jogou na rua, que eu era uma sem vergonha, que eu estava dando confiança para o marido dela e o marido dela não tinha feito isso. Eu estava com 16 e eu não tinha para onde ir, eu tive que ficar em cima de uma calçada aqui. E muitas outras casas que eu tive que passar por isso, não foi só uma vez. Teve casas que eu tinha que escorar o guarda-roupa à noite, eu tinha que escorar máquina de costura na porta, porque o patrão fazia isso com todas e nós éramos cinco empregadas. mas em compensação era um salário mínimo dividido para todas, para as cinco. A gente não podia sentar no sofá deles e eu tinha que sentar no banquinho porque eu não podia sentar em nenhuma outra cadeira que não fosse aquele banquinho de madeira para não contaminar eles. Então assim, eu não digo que o trabalho doméstico é um dos piores trabalhos, mas eu te digo que os piores patrões têm. E quando se fala que a profissão de trabalhadora doméstica é vista como algo menor, algo que nem é considerado trabalho ou que é considerado menos trabalho, isso não é no sentido figurado, mas literal. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamentou as relações trabalhistas no Brasil, é de 1943. o trabalho doméstico ficou de fora e foi assim por mais 70 anos, 70 anos. Só em 2013, com a aprovação da PEC das Domésticas, que sofreu muitos ataques das patroas, dos patrões, da classe política e da mídia, é que as trabalhadoras domésticas finalmente tiveram seus direitos equiparados aos das demais profissões. Demorou 70 anos. E só aconteceu por causa da luta dessas mulheres. até para a gente saber que a conquista das mulheres negras empregadas domésticas foi uma conquista que não foi nenhum homem branco ou uma mulher branca que deu. Foram as próprias trabalhadoras domésticas, foram as próprias mulheres negras. Esta é a Elisabeth Pinto, professora e pesquisadora. Ela é a biógrafa de uma mulher que simboliza toda essa luta. Aqui começou tudo isso. Se não fosse por essa mulher, talvez até hoje as trabalhadoras domésticas ainda estivessem sem esses direitos. Dona Laudelina de Campos Mello é uma heroína da nossa história. Ela conseguiu não só elaborar teoricamente, mas intervir politicamente. Foi uma mulher que esteve à frente do seu tempo, mas também no fronte de várias áreas, na área do trabalho, com a questão das empregadas domésticas. Era uma mulher que lutou pela sua dignidade, pela dignidade do povo negro. Dona Laudelina era uma mulher de coragem, que teve coragem de defender a sua dignidade pessoal e a dignidade do seu povo. Primeiro, eu já vou explicar por que a Laudelina de Campos Mello é revolucionária. Pensa na profissão de trabalhadora doméstica hoje. Aliás, eu estou falando sempre no feminino porque mais de 90% são mulheres e a maioria entre elas é formada por mulheres negras. bom, mas pensa nessa profissão hoje. Agora pensa quase 100 anos atrás. Imagina como devia ser a relação entre patrão e trabalhadora. Dona Laudelina nasceu numa família de empregadas domésticas, como a maioria dos nossos antepassados, das nossas antepassadas, nossas bisavós, tataravós. Raras são aquelas que tiveram outras oportunidades. Então, a mãe da Laudelina era empregada doméstica. Uma vez, a Laudelina viu a mãe dela sendo chicoteada pelos patrões. E isso em 1914, quase 30 anos depois da abolição. Em 1936, a Laudelina criou o que é considerado o primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil, a Associação de Empregadas Domésticas de Santos. Ela era uma pessoa que ela tinha o máximo de consciência possível para a sua época. Então, ela não admitia a injustiça e a humilhação. O trabalho, sim, tudo bem. Ela sempre trabalhou e defendeu as domésticas. Em Santos, quando ela funda a primeira Associação das Empregadas Domésticas, aí ela já o faz pela necessidade dessas empregadas e vendo a realidade da classe trabalhadora, ela começa a lutar pelas empregadas domésticas, pelos direitos, para que essas mulheres pudessem ter os mesmos direitos dos trabalhadores. A história da dona Laudelina é tão incrível que olha isso. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, ela se alistou e serviu ao Exército Brasileiro. Ela ficava de prontidão no Brasil, num forte em Praia Grande, na Baixada Santista. Daí, nos anos 50, a Laudelina se mudou para Campinas. Campinas, caso você não saiba, é uma cidade que tem um enorme histórico racista. Tinha muita fazenda de café e tem registros de pessoas sendo mantidas escravizadas por ali até 1920. E lá em Campinas, a dona Laudelina criou uma outra associação para as trabalhadoras domésticas. quando veio o golpe militar de 64, a associação acabou fechada. Era uma mulher que estava no meio dos homens, lutando, pressionando politicamente. Ela também pensava na educação, na saúde, pensava em questões que mesmo as mulheres negras agora dos sindicatos estão começando a pensar agora, por exemplo, na saúde das empregadas domésticas e na saúde mental das empregadas domésticas. Ela trabalhou muito com uma questão que a gente acaba não discutindo, que era com a questão do assédio sexual com as empregadas domésticas. Ela também organizava bailes, porque nos clubes da cidade os negros não eram bem recebidos. E nesses bailes tinham concursos de beleza negra e também bailes de debutantes para as meninas negras quando elas completavam 15 anos. Porque as meninas negras das famílias de negro de classe média, como a gente pode dizer, de uma elite negra campineira, não podia também participar dos bailes das debutantes dos brancos. E tem quem diga que o racismo no Brasil é mais brando do que nos Estados Unidos. Aqui nunca precisou de lei para ter segregação. A separação entre negros e brancos foi sempre na prática. Bom, com a redemocratização, a associação da Laudelina foi reaberta e com a Constituição de 88 transformada em sindicato. A dona Laudelina morreu em 1991. Antes de morrer, ela transferiu a casa dela para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. E é onde o sindicato funciona até hoje. Oi, gente. Estamos gravando. Primeiro eu pergunto para vocês, para a gente tentar situar o ouvinte, onde que a gente está agora? A gente está em Campinas, na casa da Laudelina, onde ela morou durante muitos anos. Esta é a Terezinha de Fátima da Silva. Vocês chegaram a conhecer ela? Sim, eu convivi com ela uns 10 anos, eu acho. E como que ela era? Não pode falar tudo, né? Vou pegar só a parte boa. Não, assim, como o movimento, Laudelina era extraordinária, né? Eu acho que não existe a nível de Brasil, eu não conheço nem na América Latina onde eu participei dos encontros das trabalhadoras, alguém com um poder de fala como o de Laudelina, porque ela tinha uma oratória fantástica e muito brava, então ela, o pessoal tinha o maior respeito, né? Então, onde ela chegava e aí ela tinha moral de descascar às vezes a gente ou qualquer político é onde ela estava. E é por isso que você falou que não dá para falar tudo é esse lado dela? é mais casca dura? É, esse lado casca dura é difícil. Você tinha quantos anos quando você conheceu o Dona Adelina? Eu tinha 20, acho que ia fazer 20 ainda. Eu não tinha ensino nenhum, porque meu pai era aquele que mudava de fazenda para fazenda, né? Então a gente só às vezes quando matriculava na escola você ia um dia, dali a pouco já ia mudar para outro lugar, você não ia mais. Eu juntando todos os dias que eu fui na escola acho que dava mais ou menos meio ano. Eu me sentia muito mal e aí quando vim para a associação e para mim foi um aprendizado maravilhoso porque dessas rodas de conversa e com as broncas de Laudelina é que eu pude crescer um pouco porque eu pude ir para a escola estudar porque eu era analfabeta de pai e mãe. E isso me fez ir para a escola depois de velha para poder dialogar de igual para igual com os demais, né? Ela sempre falava que o estudo a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Eu, por exemplo, voltei a estudar por causa da organização sindical, né? Assim, fiz sou bacharel em direito e por isso que eu estou ainda aí no apoio das companheiras, né? Eu já tinha lido a transcrição de uma entrevista que a dona Laudelina deu nos últimos dias de vida para o Museu da Imagem e do Som de Campinas. A dona Laudelina nasceu em 1904 na virada do século passado e eu sempre fico muito empolgado com a possibilidade de ouvir a voz de uma pessoa histórica porque isso infelizmente é bem raro no Brasil. Se documento de papel já é difícil de achar imagine gravações em áudio e vídeo. Meu nome é Orestes Augusto Toledo trabalho no Museu da Imagem e do Som de Campinas desde 1990 trabalhava aqui com os funcionários que eu já conhecia de longa data um deles era o Juvenal que era projecionista ele conversou comigo e falou lá no bairro no bairro da periferia falou tem uma senhora negra uma referência eu achei interessante vamos me entrevistar e quando eu fui recebido por ela até estava presente também algumas diretoras do sindicato das trabalhadoras domésticas acho que não passou 20, 15 minutos eu percebi que eu estava diante de uma pessoa fascinante não só do ponto de vista do conteúdo da sua vivência da sua biografia o que me impressionou e me impressiona até hoje é a força a energia a convicção e aí é importante o audiovisual porque não é só o som você vê um brilho nos olhos dela infelizmente não dá pra mostrar aqui o brilho nos olhos da dona Laudelina mas a voz você pode ouvir meu nome de nascimento Laudelina de Campos Mello data de nascimento 12 de outubro de 1904 as empregadas domésticas tinham sido destituídas das leis trabalhistas porque eles achavam e até hoje eles acham que a empregada doméstica não contribuem para a nação e que a empregada doméstica não traz dentro do bolso da nação economia ela não traz economia para a própria nação mas traz para o patrão dela que é ela que dá a cobertura para a riqueza do patrão que é ela que cria os filhos do patrão que é ela que cuida da casa que é ela que fica tomando conta dos filhos toma conta do patrimônio do patrão e sem direito a nada que a maioria daquelas antigas que trabalham 20, 30 anos morreram não é uma pedindo esmola várias delas a gente teve cuidou delas e tratou delas e cuidou até a morte porque ela não tinha condição não tinha família não tinha ninguém por ela ainda um resíduo de escravidão que é do descendente de escravo empregada doméstica no dia ela faz vários trabalhos ela vai tratar um serviço numa casa ela faz o trabalho de lavadeira de arrumadeira de cozinheira de passadeira e tudo e ainda não tem uma profissão ela não está considerada ainda como profissional mas ela é uma profissional então ela é profissional dentro da cozinha ela é profissional lavando roupa ela é profissional fazendo doce ela é profissional arrumando uma casa ela é profissional tomando conta dos filhos tomando conta dos filhos ela é uma babá tomando conta da casa guardando patrimônio no portão ela é uma dona de casa eles só consideram profissional aqueles que tem um diploma na mão aqueles que trabalham numa indústria aqueles que tem um nome ligado à profissão mas a empregada doméstica não é considerada está relevada a segunda categoria porque foi escrava de vocês não tinha profissão para vocês mas ela nasceu já dentro da profissão eu por exemplo com 7 anos eu já cozinhava já tomava conta de uma cozinha eu lembro muito bem que eu trabalhei em uma casa aqui na cidade velha e eu comprava aquelas velas de 7 dias 7 de noite porque eu não podia usar a energia da casa para estudar de novo a Lucy Lady Mafra cuja história a gente está ouvindo desde o começo do episódio ele dizia que eu sonhava alto igual o urubo do vero peso e que empregada doméstica e empregada doméstica e não passava disso e que eu jamais iria conseguir alguma coisa a esposa dele era muito legal mas ela tinha muito medo dele ele era aposentado ele foi militar e ele servia na reserva ele ficava em casa o dia inteiro perturbando a minha vida ele mandava lavar janelas duas, três vezes a minha mão ficava em carne viva para limpar aquela janela ali e quando eu passei na faculdade eu passei em duas faculdades eu levei o jornal para ele e disse olha eu passei e o filho dele não passou em nenhuma fez vestibular ao mesmo tempo não passou em nenhuma eu dizia sabe o senhor conhece aquela frase que diz assim para os meus inimigos eu desejo vida longa para que possa assistir minha vitória de pé e quando eu me formei eu fiz questão que ele fosse meu paranife e eu fiz questão de dizer para toda a turma sabe gente você lembra aquela história que eu contei para você que meu patrão dizia que empregada doméstica era empregada doméstica que eu sonhava mais alto do que o urubu do vero peso pois é é aquele senhor que está ali na minha frente que é meu paranife e aí ele ficou com a cara no chão no chão né assim mas eu sei que foi uma forma grosseira mas eu precisava falar aquilo eu precisava sabe que eu engoli aquilo durante anos a seco ali ele me falando ele dizia a única forma de pobre subir na vida é se colocar um sapato alto eu disse eu vou conseguir escrever minha própria história vou pedir quando eu quero alguma coisa eu vou lá e pego eu fico esperando que ninguém pegue por mim enfim então assim eu nunca deixei que as pessoas me anulassem eu sempre lutei por aquilo que eu queria e aí desde então eu fui me especializando investia muito meu salário em cursos de qualificação profissional principalmente na área da gastronomia que é uma área que eu gosto muito né e fui melhorando meu salário sempre estudando lógico primeiro eu me formei em administração de empresa aí depois eu me formei em turismo e agora eu tô fazendo direito fazendo pós-graduação docência no ensino superior é muito incrível a história da Lucy Leide né passou por todos os perrengues clássicos de uma trabalhadora doméstica no Brasil e deu a volta por cima e como né sambando na cara do patrão é que nem o que horas ela volta o filme mas no caso da Lucy Leide não foi nem a filha dela que passou no vestibular mas ela mesma mas ainda tem mais coisa nessa história a Lucy Leide foi uma das pessoas diretamente responsáveis ao lado de várias outras companheiras trabalhadoras domésticas por uma das leis trabalhistas mais importantes da história do Brasil boa noite o Senado acaba de aprovar por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que garante mais direitos trabalhistas aos empregados domésticos em 1972 foi aprovada uma lei que trazia algumas proteções às trabalhadoras domésticas trabalhadora doméstica tinha direito à carteira assinada tinha direito às férias de 20 dias lógico não tinha os mesmos direitos que os trabalhadores seletistas mas tinha algum direito trabalhador seletista é o trabalhador protegido pela CLT e esse ainda não era o caso das trabalhadoras domésticas nós não tínhamos nenhum direito de reclamar nós não recebíamos as férias nós não recebíamos décimo terceiro depois veio a Constituição de 88 que também trouxe alguns avanços como a obrigação de pagamento do salário mínimo e a licença maternidade em 2006 foi estabelecido o direito a descanso semanal remunerado aos domingos e feriados e olha só pra você ver só em 2006 antes estava liberado ser de segunda a segunda mas ainda faltava muita coisa por exemplo a demissão podia ser sem justa causa e sem pagamento de multa trabalhadora doméstica não tinha seguro desemprego não tinha jornada de trabalho estipulada muito menos hora extra e aí veio a proposta de emenda à Constituição a PEC a PEC das domésticas em 2012 e começou a polêmica imagina a audácia de exigir direitos pra trabalhadora doméstica de equiparar a categoria às demais categorias de trabalho do Brasil o que precisasse na carteira e recolher FGTS poder contar com ela só 8 horas de trabalho por dia ela tá lá vendo a novela que não sei o que o casal o pessoal jantou e tal aí depois da novela ela vem ela arruma a cozinha vai ter que contar essa hora que ela arrumou a cozinha então qual é o primeiro momento vou despedir eu já conheço muita gente que despediu porque eu lembro do tempo que eu era pequena os empregados da minha casa alguns vieram comigo quando eu casei minha babá me acompanhou eu aposentei ela morreu com 80 anos vinha receber o saláriozinho dela então ela era uma pessoa da família a gente dormia na cama abraçada com ela na casa da Tatiana é assim a babá recebe um salário de mil e quatrocentos reais por doze horas de trabalho o custo da empregada doméstica que trabalha de segunda a sexta é de mil reais a Tatiana decidiu não arriscar e antes mesmo da emenda ser aprovada demitiu a empregada doméstica que acabou se tornando diarista a mídia a mídia que o Romero Juca tentou implantar a fala dele na mídia era que ia ter esse emprego em massa o Romero Juca era o relator da PEC das Domésticas no Senado os senadores e deputados começaram a fazer essa mesma fala a gente teve alguns problemas no início com as próprias trabalhadoras de dizer eu perdi o meu emprego por causa desses direitos que vocês acharam que a gente teria que ter eu fiquei direto em Brasília eu visitei os 513 deputados e isso várias vezes teve deputados de eu visitar 118 vezes ele não querer receber a gente enquanto você não der seu voto para o projeto de lei da categoria das trabalhadoras domésticas você vai ver a nossa cara aqui na Câmara a relatora foi a então deputada Benedita da Silva que já foi trabalhadora doméstica também a proposta teve só dois votos contra dois um foi o Vanderlei Sirac de São Paulo que depois disse que tinha apertado o botão errado o outro bem o outro até hoje se vangloria de ter votado contra a PEC das domésticas e ele não só se vangloria disso como usou na campanha de 2018 várias vezes a gente tem no governo do país um presidente que foi abertamente contra a PEC das domésticas ele era um dos que defendia que essa PEC destruiria as famílias que o pai de família não teria mais condições de cuidar dessa dinâmica familiar porque não poderia pagar uma trabalhadora doméstica aqui de novo a Danila Cal que a gente ouviu no começo do episódio no debate público havia um discurso muito forte de que era algo que iria destruir as famílias porque os patrões não iam ter mais como contratar trabalhadoras domésticas e por isso não iam ter mais como desenvolver bem as suas atividades certo a rotina da casa ia ficar prejudicada imagina a trabalhadora doméstica querer hora extra ela trabalha nas casas de família não tem hora gente não tem hora para o café para o jantar e isso é revelador do ressentimento que os governos de esquerda no Brasil notadamente o governo do Lula e da Dilma geraram nas classes médias e nas elites em relação à ascensão das classes mais baixas a PEC das domésticas aprovada sancionada durante o governo da Dilma é um dos elementos que alimentou o ressentimento e essa é uma tese que eu defendo em relação ao antipetismo por conta dessa lógica de que teria destruído a cultura familiar e considerando toda a lógica de cultura da servidão que remonta à escravização no Brasil a gente entende de onde vem esse ressentimento como como eu não vou ser servida a propósito disso a Danila a Danila organizou um livro sobre o trabalho doméstico lançado em 2021 em parceria com a também pesquisadora e professora Rosalie de Seixas Brito a gente também conversou com a Rosalie o ministro da economia Paulo Guedes enuncia isso de uma forma muito clara da questão agora tem até empregada doméstica indo para a Disney turismo todo mundo indo para a Disney empregada doméstica para a Disney uma festa danada peraí peraí vai passear ali em Força do Iguaçu vai passear ali no Nordeste está cheio de praia bonita é um discurso elitista as elites exatamente por conta dessa marca colonial elas cultuaram a ideia de que elas precisam ser servidas elas precisam ser servidas paparicadas essa cultura do ódio que nós estamos vivendo no Brasil hoje ela é uma cultura marcada sobretudo pelo ressentimento agora se tem uma coisa que a boa classe média e a boa gente rica no Brasil sabem fazer que esses cidadãos de bem sabem fazer é descumprir leis e é isso que está acontecendo é evidente que a PEC trouxe benefícios imensos 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 e absolutamente urgentes para sanar essa dívida histórica que existia no Brasil com as trabalhadoras domésticas porém as famílias vão encontrando os seus jeitinhos de continuar se valendo do trabalho doméstico mas ao largo da regulamentação e eu penso que o contexto da pandemia ele só agravou isso a primeira morte por covid-19 no estado do Rio de Janeiro foi de uma trabalhadora doméstica a Cleonice Gonçalves de 63 anos ela morava em Miguel Pereira a 120 quilômetros da capital e trabalhava numa casa no Alto Leblon um dos metros quadrados mais caros do Rio a patroa tinha acabado de voltar de uma viagem para a Itália que eu não sei se você lembra mas teve um surto de covid muito antes da doença chegar ao Brasil e aí quando a Cleonice morreu foi notícia no mundo todo uma mulher brasileira pegou covid nas férias agora a empregada dela está morta em maio de 2020 quando não existia vacina nenhuma e mesmo cientistas não sabiam praticamente nada sobre o novo vírus pelo menos quatro estados brasileiros já tinham incluído o trabalho doméstico na lista dos serviços essenciais que mesmo com a pandemia não podiam comparar a gente no Brasil estava feita feita porque uma pessoa estava lá com a gente faz tudo aqui para passar 25 dólares a hora a mais para dobrar 25 dólares para poder esticar o braço aqui mais 10 dólares é assim assim então você que tem alguém no Brasil ajoelha e agradeça a Jesus porque aqui nos Estados Unidos é diferente é desse jeito que funciona quando eu cheguei eu fiquei louca louca não pode ser infelizmente o trabalho doméstico é um dos focos desse desrespeito aos direitos trabalhistas porque ele acontece num ambiente que favorece muito isso é uma forma de trabalho mais difícil de se fiscalizar porque se dá no interior das casas tanto que quando a gente ouve falar por exemplo de trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil o que se vê é justamente isso a dificuldade que os fiscais do Ministério do Trabalho e tal tem de chegar a esses casos justamente porque eles estão ao abrigo do olhar digamos assim das instituições fiscalizadoras e tal uma idosa foi resgatada em situação análoga à escravidão em um bairro nobre de São Paulo ela trabalhava para a família há 20 anos e a 9 não recebia salário quando foi encontrada estava sem ter acesso sequer ao banheiro a dona Laudelina estaria muito brava com tudo isso aqui de novo a Elisabeth Pinto a biógrafa da Laudelina de Campos Mello estaria brava com o presidente da república elas tiveram dezenas de encontros e eu perguntei para a Elisabeth como que ela acha que a dona Laudelina estaria vendo o Brasil de hoje estaria indignada com a população brasileira pobre e empregada mas que votou no presidente da república estaria lutando e se organizando para discutir essa questão das empregadas domésticas principalmente na pandemia de ter empregadas domésticas que foram mantidas em cárcere privado também estaria brigando muito e estaria expondo porque a dona Laudelina expunha os nomes dos maus patrões hoje você tem pessoas que para burlar a lei registra mas a pessoa tem que trabalhar em duas casas por exemplo eu sou seu aparente contratamos uma empregada eu a registro ela trabalha dois dias por semana na minha casa três na sua por exemplo só que ela tem que dar conta da minha casa e da sua casa né então isso é uma exploração você tem uma empregada doméstica você acha que ela é sua no cama você faz a sua empregada comprar o seu cigarro você grita para ela trazer a água se você tem filho e as crianças estão brigando você grita para ela ir lá acudir essas crianças e no final da tarde depois ela tem ido duas vezes ao mercado para você que era sua obrigação e você não foi de ir comprar cigarro ir na quitanda atender a porta e levar água para você aí não deu conta dela fazer todos os trabalhos daí você exige dela o que? Ah, você é mole mesmo você não deu conta do trabalho então dona Laudelina sempre trabalhou para isso né empregada doméstica não é mordomo empregada doméstica não é governanta ela queria ela queria que as empregadas domésticas tivessem orgulho do seu trabalho e que pudesse reivindicar o respeito porque é um trabalho como outro qualquer ela lutou para que o emprego doméstico fosse valorizado e que as empregadas pudessem fazer aquilo que elas querem quisessem uma aluna minha dizia uma vez que tinha muito orgulho de mim eu não entendia porque depois que ela olhava para mim e falei será que essa menina não gosta de mim? não um dia ela falou professora eu tenho muito orgulho porque você fala da sua história fala da história da sua mãe com muito orgulho e a minha mãe foi Tiago empregada doméstica né e eu tenho muito orgulho muito orgulho disso o projeto querino é apoiado pelo instituto Ibiraptanga o podcast é produzido pela Rádio Novelo o nosso site projetoquerino.com.br reúne todas as informações sobre o projeto e conteúdo adicional o site foi desenvolvido pela AIE e eu te convido a conferir também todo o material do projeto querino que está sendo publicado pela revista Piauí nas bancas e no site da revista este episódio teve pesquisa de Gilberto Porcidônio Rafael Domingos Oliveira e Asmin Viana. A locução foi gravada no estúdio da Pipoca Sound com trabalhos técnicos de João Jabassi. O Frederico Faro também fez captação de áudio para este episódio. Consultoria em roteiro de Mariana Jaspi, Paula Scarpin e Flora Thompson-Devaux, com revisão de Natália Silva. Consultoria em história, Inaê Lopes dos Santos. Produção executiva, Guilherme Alpendre. A execução financeira do projeto é do SPIS, Instituto Sincronicidade para Interação Social. Idealização, reportagem, roteiro, apresentação e coordenação Tiago Rogero. Este episódio usou áudios do Museu da Imagem e do Som de Campinas, da TV Brasil, da TV Globo, da TV IG, da TV Folha e da CNN Brasil. Agradecimentos a Petrônio Domingues, Aparecida Oliveira, Bárbara Alves e ao Museu da Imagem e do Som de Campinas. Até o próximo! Legenda Adriana Zanotto